Essa vista é tão linda quando você vem Tão feliz de ver o céu sorrindo tão bem Amor, por onde andar te levo, meu bem Baby, tu vai precisar de mim e mais ninguém Sabe por que me deixa assim, te ver aí tão bem sem mim Tô melhor quando tô juntinho de você Nunca te falei de mim, pois não precisei te mostrar Vi que você já me conhecia tão bem Amor, por onde andar te levo, meu bem Baby, tu vai precisar de mim e mais ninguém Essa vista é tão linda quando você vem Tão feliz de ver o céu sorrindo tão bem Amor, por onde andar te levo, meu bem Baby, tu vai precisar de mim e mais ninguém Para pra pensar que tudo aconteceu como num sonho E somos quase como um jogo novo Adoro essa mania de problema O meu esquema tá no seu sorriso E deixa eu te provar que eu gosto disso Me dê a compostura, é nosso compromisso Vida que me prende ao amor Só o amor, tentando passar o tempo todo E eu não vou Não, não, não Somos quase um par de luvas Te amo Somos quase um mar com chuva Você Sabe, está é tão linda quando você vem Sou feliz de ver o céu sorrindo tão bem Por onde andar te leva o meu pé Baby, tu vai precisar de mim E o mais ninguém O amor é tão feliz, tão feliz de ver o céu sorridor Tão feliz de ver o céu Tchau